O evento é sensacional, muito bom, né? Quebra essa rotina de São Paulo aí, de trânsito, trabalho, correria. Gostei. Depois de muita briga, eu consegui pegar um... Eu fui sorteado, mas no ano passado eu não consegui, não. Legal, 8 mil pessoas, nossa senhora. Muito interessante, eu acho que o custo-benefício é maravilhoso. Foi muito grande, porém, foi muito bem organizado. A gente está até combinando de passear no parque, fazer vários passeios de domingo no Vila Lobos. Acho que agora vai dar um incentivo a mais para a gente começar a pedalar. Primeiro ano de Bike Tour, muito legal, gostei muito da experiência, achei bastante interessante. Eu ouvi falar do Bike Angel, a gente vai procurar pelo pessoal aí e vamos voltar com eles. Bom, porque eu precisava de uma bicicleta, eu moro perto da ciclofaixa, então fica mais fácil ainda. Um final de semana, sábado, domingo aí, um feriado, incentivo ao esporte aí, bicicleta, tudo de bom.